Um trator está ajudando na passagem de carros que pegam o trecho da MA318 que liga São João do Caru a Bom Jardim por causa das péssimas condições da via a população teme ficar sem acesso a cidades. A obra de asfaltamento da MA318 foi iniciada no governo passado. O atual deu continuidade, mas o serviço anda lento demais e no período de chuvas para totalmente. A rodovia é o único acesso por terra de São João do Caru, a BR-316 em Bom Jardim. São aproximadamente 100 quilômetros de estrada. Pelo menos 90% já foi asfaltada, mas o que ainda falta gera um problema enorme. Toda época de chuva, a rodovia se transforma num atoleiro. Seja de carro, moto, caminhão, a dificuldade é enorme. Uma máquina fica circulando pelos piores trechos para ajudar a desatolar os veículos. Quem anda de moto tem que ter muito equilíbrio e força no braço para encarar o desafio. E às vezes o jeito é enfiar o pé na lama. Todo dia eu venho para cá e o problema é esse, é sofrendo de pé no chão porque não tem como usar um calçado aqui que acaba tanto a moto como o calçado. Para os estudantes do ensino médio que moram na zona rural, ir e voltar da escola na cidade é um sofrimento. Tem que vir de moto, a gente sofre. O único jeito? Eu tenho esse jeito mesmo. Os alunos que vão de ônibus faltam quase todo dia. Estão rindo de jeito nenhum. E o jeito é encarar de moto mesmo? O jeito é de moto, então não estuda. E ainda tem o perigo de cair e se machucar. Em busca de uma solução para o problema, os moradores já fizeram vários protestos. Nós que moramos aqui na região é que estamos sofrendo com isso. Nós não temos mais que pedir apoio a ninguém, só a Deus. Se não tomarem uma providência, a população de São João do Caru vai ficar ilhada sem poder ir no Bom Jardim. A Secretaria de Estado da Infraestrutura disse que mandou uma equipe ao local para tomar providências que possam restabelecer o tráfego na MA318, mas não deu um prazo para a obra. A Secretaria de Estado da Infraestrutura